Eu uso o DES. Eu poderia dizer essa frase sem usar o DES? Quem que pode usar essa frase? Digamos que seja um superior, né? O chefe da empresa que está falando com subordinado e de repente ele diga Watashi wa buradirudin Ou de repente ele até use Boku wa buradirudin Sem usar o DES Porque a posição dele com quem ele fala permite usar a frase no sentido informal No entanto, nós iremos usar a frase com DES no final Mas lembrando, essa é uma frase substantiva Nesse primeiro momento nós vamos trabalhar com frases substantivas O que é que nós vamos trabalhar com frases de italiano? A frase que é um aportado Iっしょに日本語を覚えよう O que é que nós vamos aprender com frases de italiano? E aí A frase que nós vamos aprender com frases de italiano? E aí E aí E aí E aí E aí